Bom, no processo de corte e usinagem robotizado, a Dalka é um dos principais players hoje do mercado na América Latina também. A gente concorre bastante com empresas que vêm de fora, normalmente europeias, e é muito utilizado na linha branca para a questão de corte plástico, podendo também ser utilizado em vários outros processos. Hoje nós temos uma tecnologia que permite a robôs trabalharem de forma, em conjunto, no mesmo equipamento, células altamente produtivas, tempo de ciclo baixo, altíssima produtividade. São processos que não tem como fazer manualmente, ou o cara vai fazer um processo de corte robotizado, ou normalmente vai fazer isso com outra tecnologia. Mas o sistema robótico tem se tornado a escolha mais flexível e também economicamente viável. Os processos robotizados de corte e usinagem, normalmente eles são demandados por nossos clientes, quando eles têm um novo processo, um novo produto a ser feito, ou quando querem trocar a tecnologia de um produto antigo. Então, eventualmente, a gente pode substituir uma máquina CNC, uma prensa, ou é um produto novo mesmo, que factiva somente no sistema robotizado. O corte e usinagem robotizado, ele se diferencia pela flexibilidade. Então, quando você lançar um novo produto, você facilmente vai conseguir inserir ele numa célula robotizada. diferente de máquinas especiais, que elas têm praticamente um fim definido, e quando você mudar o produto, ou por alterações de mercado, ou por tecnologia, você vai ter grandes investimentos a serem feitos toda vez. Então, a flexibilidade do sistema robotizado é o grande diferencial. A célula de corte é uma célula, ela não está ligada em linha normalmente, né? Ela pode ser colocada em linha, mas ela também pode ser colocada em uma célula separada da linha produtiva. Então, o cliente pode estar produzindo produtos e levando para esse equipamento a ser processado e retornando à linha de produção. Os sistemas robotizados de corte e usinagem, eles têm um payback muito interessante. E, além disso, algumas das aplicações não são possíveis fazer com mão de obra. Então, é difícil ter um cálculo de retorno de investimento em cima da mão de obra, porque é um processo mesmo, um processo que precisa ser feito. E o robô é uma das opções e tem se tornado cada vez mais viável. O ganho que o cliente tem em ter um equipamento de corte e usinagem da Dauca é na questão do tempo de produção. Então, o tempo de produção e redução de operadores fazendo esse trabalho. A gente trabalha com um software de alto rendimento, onde a gente consegue fazer cortes e usinagens com alguns robôs ou vários robôs, utilizando movimentações ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente reduza muito o tempo de entrega da peça do cliente.